Babi ficou lindíssima com essa transformação. E continuando com as matérias, Matheus Maturvo esteve nos estúdios da RedeTV em São Paulo e entrevistou Netão Bom Bife e o doutor Segurança, Jorge Nordelo. Vamos que vamos! Opa! Cheguei! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso camarote. Eu sou Matheus Maturvo, aqui pela RedeTV. E hoje, visitando os estúdios da nossa nacional em São Paulo. Confira o programa de hoje, puxa a vinheta, se liga aí, que o seu camarote tá no ar! Eu já começo com o desabafo que eu quero fazer. Eu estou passando por um problema há quatro dias e talvez você esteja passando pelo mesmo problema. Estão me ligando de telemarketing há quatro dias sem parar. Cada dia, cada hora de um número. Eles ligam, eu atendo. Quando eu falo alô, cai a ligação. Não sei o que é isso. Eu vou lá e bloqueio. Fala camarote, eu sou Matheus Maturvo. Jorge Nordelo, grande da casa aqui da RedeTV. Eu estou visitando hoje a nacional. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer receber vocês aqui. A gente fica muito contente. Estou à sua disposição. Cara, como é que é um delegado receber um tiro? Isso aí foi... Olha, eu sou o único apresentador hoje da TV Brasileira que fui policial. Então a gente faz os dois programas aqui na RedeTV, tanto uma operação de risco como uma hora de ação, com muita propriedade. Porque eu vivenciei durante 25 anos a carreira de delegado de polícia. Nesse trabalho de 25 anos, como eu gostava muito de rua, numa das minhas ocorrências, a gente atendeu um veículo roubado, estava perseguindo esse veículo. Esse veículo, ele joga o carro num matagal e os bandidos fogem pelo matagal. Nós adentramos no matagal, essas pessoas começaram a atirar contra a gente, ouvi um tiroteio, mas era muito tarde e esses criminosos conseguiram fugir. Porque o carro que eles abandonaram era um carro roubado, que a gente aprendeu e devolveu para a vida. Quando eu volto para a viatura, eu senti na minha perna esquerda que estava um pouco molhada, eu senti alguma coisa, que eu imaginei que o dia estava um pouco frio e tinha chovido. Quando eu coloquei a mão na perna, eu senti que estava molhada, mas quando eu levanto a mão, não era uma água, era o sangue de um tiro de raspão que eu peguei na perna. Aí eu fui me indicado, não foi nada grave, mas foi a única experiência que eu tive trabalhando como delegado de ter um tiroteio e você ser atento. Jorge, tudo bem. Eu vim mesmo para te pedir uma benção. Eu estou aqui na RedeTV visitando São Paulo, mas eu vim de Minas Gerais, como eu te falei. Se eu puder me dar uns gozinhos, eu vou ficar muito feliz. Olha, eu fico muito contente que você veio aqui, toda a sua equipe. Televisão é algo que encanta, não só quem trabalha, mas a gente faz televisão para quem está do outro lado da tela, quem está em casa. O povo brasileiro tem acesso, basicamente, ao entretenimento de uma televisão. A maioria do povo brasileiro não consegue se divertir, porque se divertir é caro. E a diversão está dentro de casa, numa tela de televisão. Pessoas que estão com depressão, gente que está sozinha, ela liga a televisão para se alegrar. Então nós temos essa missão de levar o entretenimento, e a informação de qualidade, para preencher um pouco o coração das pessoas do outro lado da tela. Parabéns e sucesso para vocês. Obrigado. Por isso, eu mando um beijo, um abraço para toda Minas Gerais, todo Belo Horizonte. Olha, eu adoro Minas Gerais. Já fui a Minas bastante a trabalho. E eu queria mandar um grande abraço, porque sempre quando eu vou lá, eu ando pelas ruas e sou recebido com muito carinho pelo pessoal de Minas. Valeu mesmo. E aqui em São Paulo nós temos restaurantes que são mineiros. E aqui eu frequento bastante, eu gosto muito da comida mineira. Mas um grande abraço para todos vocês, dessa linda Minas Gerais. Não é só o pão de queijo não, né? Cafézinho. Não, mas não é. Minas tem aquela comida carinhosa e caseira. É a verdadeira comida caseira, amorosa, do pai e da mãe, é a comida mineira, né? Que é uma comida simples, mas muito saborosa. Então realmente preenche os corações da gente. Obrigado, doutor. É inaugurado. Barrilha Bovifa! O Neto chegou! O Neto chegou! O Neto chegou! Ele que está me recebendo hoje, né? Obrigado, meu Netão. Obrigado a você por estar aqui. Obrigado a vocês de Espírito Santo. Espírito Santo, Minas Gerais. É isso mesmo, tem também. Rio de Janeiro. Mas vocês é de Belo Horizonte, né? Eu sou do BH, sou do Pinheiro, né? É, eu, Espírito Santo, eu tenho família mineira, eu amo. Toda vez que chega um mineiro perto de mim, traz um queijinho que você trouxe. Todos os pais, você não tem carne ali. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem a carne aqui, rapaz. Aqui, cara. Seus pais são peixeiro. E o C é o rei da carne aí. Como é que é isso aí, pô? É a famosa casa de ferreiro e espelho de pau. Cara, mas assim, a gente é tudo comerciante, né? Então, filho de peixeiro, peixinho é. Meu pai e minha mãe eram comerciantes e eu segui a veia da família do comércio. Só mudou o tipo de produto. Saímos do mar para o agro, mas também comércio é o que está na nossa veia. E você tem hoje sócios aqui, Sabina Sato. O que é isso, cara? É isso aí, os caminhos da vida põem pessoas especiais no nosso caminho. E é uma honra tê-los como sócios. Muito obrigado por você estar recebendo a gente aqui, tá? Obrigadão mesmo, junto de coração. Tá bom? Manda um beijo, um abraço para a galera da RedeTV, que o C é que está na casa aqui também. Só isso? Mas que entrevista rápida, rapaz. Ainda nem eu tenho que ir acender a churrasqueira. Não, mas eu vou esperar aqui. Eu quero pegar o sindicato. Ah, bom. Fica aí para comer com a gente. Um beijo para todo mundo aí. Vive com Deus. Tamo junto.